Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver aí que os astrônomos, os pesquisadores conseguiram realizar e apresentaram isso num artigo científico. A maior e mais precisa e mais complexa também Simulação do Universo, já feita até hoje. Vamos entender aqui nesse vídeo porque a tal da simulação computacional é muito importante em várias áreas da ciência para a gente entender vários fenômenos e vamos ver aí essa simulação que é muito interessante e pode ajudar muitos astrônomos a entenderem a evolução do universo. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E essa semana estaremos de volta, o Ciência Sem Fim está de volta quarta, quinta e sexta com uma programação muito especial para todos vocês. Espero todos vocês lá para a gente continuar esse belíssimo programa que a gente tem de divulgação científica, batendo um papo com cientistas e com pessoas realmente incríveis. Então, anote aí, vou deixar aí para você ver, mas anota aí. Na quarta-feira, Matheus Tomoto estará lá com a gente. Na quinta-feira, o grande Álvaro Machado, que é aquele neurocientista, ele esteve comigo lá no Flow, foi legal para caramba o papo com ele e vai ser um papo realmente incrível. E na sexta-feira, o grande Breno Masi, um cara aí da história de aplicativos, de celular, um empresário. Ele tem um Tesla, para vocês terem uma ideia. Então, vai ter muita coisa para a gente conversar. Então, não se esqueça, eu vou deixar os links aí na descrição. Se inscreva no Ciência Sem Fim e vamos com a gente, que vai estar muito legal mesmo essa semana e todas as outras aí. Ciência na veia para todos vocês. Aguardo todos vocês lá, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo. E é o seguinte, para que a gente possa entender os detalhes do universo, os astrônomos utilizam simulações computacionais. As simulações são muito importantes. Na verdade, não é só na astronomia que a gente usa isso ou não, a gente usa isso em várias áreas da ciência. Por exemplo, na minha área, para a gente poder encontrar petróleo, a gente é baseado em simulações. Primeiro, por quê? Primeiro, porque a gente não consegue acessar diretamente todos os dados. Os astrônomos, eles não têm como eles irem viajando pelo universo e acessando todos esses dados. Igual o pessoal que pesquisa petróleo, não tem como você mergulhar lá, a sei lá, 7, 8 quilômetros de profundidade para pegar os dados. Você pega esses dados de maneira indireta. E com poucos dados que você pega, você consegue, graças ao entendimento dos fenômenos físicos que estão ali envolvidos, você consegue entender o que está acontecendo e criar um modelo. E esse modelo, você joga ele dentro do computador. E o computador, então, através das simulações computacionais, ele começa a reproduzir aquilo e tenta, como o próprio nome diz, um modelo tenta imitar a realidade. Lógico que quanto mais dados você for adquirindo, melhor. Você pode ir atualizando o modelo, modificando o modelo. E isso é muito importante. Isso é muito importante. E o mais legal de tudo isso, de você ter uma simulação dentro de um computador, de qualquer fenômeno que você esteja fazendo, é que você pode testar modelos diferentes, você pode testar hipóteses diferentes. E no caso da astronomia, quando a gente fala em simular o universo, você pode fazer qualquer uma dessas coisas sem eventualmente destruir o universo. Mas você já deve imaginar que para simular algo como o universo, que é muito grande, que está infinito, o poder computacional tem que ser muito grande. E não só o poder computacional, mas também os algoritmos, toda a física, toda a programação ali. Ou seja, essa área de simulação computacional, de modelagem computacional, ela está intimamente ligada, intimamente relacionada com a tecnologia. À medida que a tecnologia evolui, você pode deixar os seus modelos mais complexos. Então, isso aí é muito interessante. Embora a gente saiba que toda a simulação tem simplificações. Não tem como. Você não pode colocar tudo ali que você quer, porque senão você não vai conseguir rodar. Então, você tem que ter algumas simplificações. E é isso que os astrônomos acabam fazendo. Quanto mais processo, quanto mais objetos, quanto mais coisas eles colocam ali, a simulação fica mais complexa. E ela, ficando mais complexa, ela imita da melhor forma possível a realidade. E é através disso que os astrônomos estão. Atrás disso que os astrônomos estão. Eles estão querendo o quê? Eles estão querendo simular cada vez processos físicos mais complicados, usando mais objetos, para que a gente possa entender cada vez melhor o universo que a gente está. E parece que eles estão conseguindo. Pois bem, eles acabaram de publicar aí, semana passada, uma simulação que eles realizaram e que está sendo considerada a maior e a mais precisa simulação do universo já feita até hoje. A simulação, ela se chama Sibelius Dark e faz parte aí do projeto Sibelius, que é o Simulations Beyond the Local Universe, ou seja, simulações que vão além do universo local, que é o universo aqui mais próximo de nós, tá? A simulação, essa Sibelius Dark, ela cobre um volume que tem uma distância. Para fazer isso, tá? Para fazer a simulação, a primeira coisa que os astrônomos fizeram, pegaram a galáxia, a Via Láctea é a galáxia de Andrômeda, e colocaram ela no meio, no centro. E a partir dali, eles simularam tudo. Então, ela tem um raio, tá? Vamos dizer assim, em anos-luz, ela vai até uma distância de 600 milhões de anos-luz da Terra. E ela foi feita por 130 bilhões de partículas simuladas. Isso que é uma coisa muito interessante. Essas simulações, elas funcionam assim, simulando partículas. E quanto mais partículas você simular, melhora o resultado, quanto mais partículas você for simular, mais complexo e mais tempo você vai precisar. Para isso, foram necessários milhares de computadores, rodando ali tudo em paralelo, trabalhando por algumas semanas para produzir, então, essa grande quantidade de dados. A simulação, ela foi realizada na chamada DIRAC, ou DIRAC, né? Cosmology Machine, a chamada COSMA, que é operada pelo Instituto para Cosmologia Computacional na Universidade de Durham. Essa simulação cosmológica, ela usa relevantes equações físicas para descrever o universo, utilizando como base o que a gente chama de CDM, que é o Cold Dark Matter Model, ou seja, um modelo da matéria escura fria. Esse modelo, hoje, hoje, é o modelo padrão que a gente usa para explicar da melhor forma possível, é esse modelo que explica da melhor forma possível os dados que a gente tem do universo. Então, o pessoal costuma chamar ele de Lambda CDM, onde o Lambda é energia escura e o CDM é Cold Dark Matter, ok? Então, é o modelo da matéria escura fria. Esse é o modelo, hoje, que é a base para essas simulações. Isso aí conta um pouco da história do universo, onde, primeiro, a matéria escura começa a coalescer em pequenas aglomerações, cria aquele halo, o halo de matéria escura. ali dentro, você começa a ter um pouco de gás, um pouco de poeira e tudo mais, esse halo começa a se fragmentar, toda essa coalescência de matéria escura começa a se fragmentar, formando estrelas, depois formando as galáxias e os halos de matéria escura são onde, então, abrigam as galáxias como a Via Láctea. A Via Láctea, os discos, os braços e tudo mais, está em uma pequena região coberta por um halo de matéria escura gigantesco. E aí você pode perguntar o que essa simulação tem de diferente de outras, porque já foram feitas as outras simulações do universo, isso aí é feito a toda hora, o que essa aí tem de diferente? É o seguinte, as outras simulações, elas usam aquela coisa tradicional de simulação, que é pegar um caminho aleatório e ir simulando. Essa aqui não, essa aqui, ela usa sofisticados algoritmos, que são condicionados a reproduzir a nossa parte do espaço, a nossa parte perto aqui do universo. Isso é muito importante. Então, por exemplo, você pega as estruturas que você conhece da Via Vizinhas, aqui da Via Láctea, e essas estruturas têm que estar reproduzidas na simulação. É uma simulação que a gente chama condicionada a esses pontos, a esses pontos que a gente conhece. Então, por exemplo, estruturas familiares, que é a galáxia, os aglomerados de galáxia da Coma, do Virgem, Perseus, aquela estrutura chamada de Grande Parede, aquela outra estrutura chamada de Grande Vazio, elas são reproduzidas nessa simulação, porque a simulação é condicionada a isso. Ela não é simplesmente uma simulação aleatória, como a maior parte das outras simulações são feitas, porque esse processo de condicionamento, ele requer um tempo computacional muito maior. Como eu já falei, no centro da simulação estão as estruturas mais importantes, que é a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. E essa simulação revelou as consequências das leis da física agindo na matéria escura e no gás quente por 13,7 bilhões de anos, ou seja, eles resolveram simular o tempo de simulação desde a origem do universo até agora. As simulações, como eu falei, elas são fundamentais para que a gente possa entender o funcionamento do universo e nos mostram nesse caso aqui que o modelo de matéria escura fria, ou seja, o Lambda CDM, consegue reproduzir muito bem todas as galáxias na nossa vizinhança. Isso é muito legal e essa é a importância de você ter uma simulação condicional, porque se ela foi condicional e se o modelo estiver certo, tudo aquilo que você condicionou vai ter que estar reproduzido na simulação. Se não tiver, tem algum erro, tem algum erro nisso. Então, vocês viram aí a importância que a gente tem de simular, modelar o universo e vários fenômenos que a gente tem e no caso do universo o grande change de tudo isso é para a gente tentar entender o passado do universo, como que o universo formou e como que ele foi evoluindo. Isso aí é muito importante, isso aí é fundamental para os estudos e como a tecnologia vai avançando muito, a gente espera que daqui a pouco os astrônomos consigam fazer simulações muito mais complexas e muito mais precisas. Como disseram os próprios astrônomos responsáveis por esse belíssimo trabalho de simulação computacional, a simulação nada mais é do que a ponte entre as décadas ou talvez séculos de modelos teóricos que a gente tem sobre o universo é a ponte disso com as observações que a gente tem hoje. E o que é muito legal hoje é que a quantidade de dados observacionais está crescendo muito e pode abastecer cada vez melhor a simulação. Então, olha só a situação que a gente está. De um lado, a tecnologia está evoluindo para a gente ter mais máquina, mais poder computacional. Do outro lado, a quantidade de dados observados está evoluindo muito. Tudo isso vai convergir para que o nosso modelo, como a gente entende o universo, possa ser melhorado e o nosso entendimento sobre o universo possa ser melhorado cada vez mais. Então, está aí muito legal. Vocês conheceram a Sibelius Dark, a maior e mais precisa simulação do universo já feita até o momento. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Lembrando que o like hoje é de suma importância. Então, dê o like porque o YouTube está considerando muito o seu like na hora de aumentar o alcance do vídeo. Não se esqueça que daqui a pouco, acho que vai dar para sair antes sim, temos lançamento do Chevetão Indiano. Vou deixar o link aí na descrição também para vocês irem lá assistir a partir das 9 horas da noite. Vou fazer de tudo para que eu consiga publicar esse vídeo antes, mesmo que seja em cima da hora, mas nós vamos fazer isso também daqui a pouco, 9 horas da noite, beleza? Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários. O que você quiser saber, estamos juntos dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí e aí e aí Obrigado.